Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pé de mamão cheio de galhos. Uma coisa interessante que é difícil eu ver. Sempre eu vejo o pé de mamão um tronco só e esse é bem diferente. Olha esse galho, como está florido. Temos esse galho. Começa aqui desde baixo. Aqui sai um galho cheio de flores. Lá em cima o outro. Olha que coisa mais linda esse pé de mamão. Pessoal, olha um galho aqui embaixo. Olha esse lado. Temos mamão ali já quase maduro. Olha o tamanho desse pé de mamão. Que coisa mais linda. Lindo, lindo. Então é isso aí pessoal. Mais uma maravilha da natureza para nós. Benção de Deus. Fica assim. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.